A TVC fala aqui da praia de Caraí. Nós estamos aqui com o Rafael Tavares, de 28 anos, artista. Nós queremos saber de você, Rafael. Há quanto tempo você está trabalhando com escultura de areia? Eu trabalho com escultura de areia há 9 anos, na praia. Aprendi a fazer escultura de areia lá em Copacabana. Trabalhei um tempo lá e depois fui desenvolvendo escultura de outras praias. Trabalhei um tempo em Muriqui, um tempo lá em Areia do Reis, na ilha. Um tempo aqui em Caraí. E estou vindo trabalhando nesse meio tempo aí. Nós estamos aqui na praia de Caraí. O que eu gostaria que você falasse pra mim? Essas esculturas aí. Quem é? É o rei ali? É, em homenagem a Corpus Christi. Corpus Christi. Não deixa de ser o rei, né? É verdade. Você poderia falar pra gente sobre esse trabalho aí? Esse trabalho aqui eu comecei numa terça-feira. Levei cinco dias pra fazer ele. Ele está pronto desde domingo. Domingo, faz duas semanas já que esse trabalho está pronto já. Você poderia mostrar a técnica, como é que você constrói essas imagens com areia e água? Eu faço com água, areia e muita paciência. Trabalho fazendo brocos de areia. Faço um broco e depois venho cortando. Trabalho com algumas espátulas aqui. Um exemplo, essa escultura aqui, ela ainda está sendo construída ou já terminou? Essa escultura eu já terminei já. Já, como geralmente eu trabalho sobre temas, aí eu faço sempre um tema novo na escultura. Está aí a escultura de areia, né? Água e areia aqui. Muito bonita. Representando aí a fé. Muito bonita. Agora a gente vai ver com ele aqui? Dá pra ver? Dá. Dá pra ver. Obrigada, tá? 10 imagens que você vê que ele já construiu, né? Já foi com... Daí, lembranças lá. Aqui o castelo também, um castelo de areia. É, o mais comum, né, Rafael? Isso é o mais comum, né? Então, o trabalho que comecei a aprender foi castelo de areia. Aí desenvolvi outras técnicas hoje em dia, faço outro tipo de esculturas. Isso é a primeira imagem que as crianças aprendem até no jardim da infância, não é verdade? Isso mesmo. Vamos mostrar mais imagens aqui, das fotos. Castelo de areia. Esse aqui é o que é isso aí? Dom Pedro. Dom Pedro. Programação da República. É, vamos passando as fotos aqui, você vai acompanhando aí. Esse foi um trabalho que eu fiz de um tema livre. Um tema sobre minha pessoa, eu estava com a mente meia fraca na hora. Aí eu botei na cabeça de uma pessoa que pensasse melhor. Certo. Aí o livro é sobre o livro da vida, falando sobre a minha vida. Você aqui na frente, você vai ver mais o trabalho completo. Certo. A escritura também, mais uma escritura do Rafael. É. Tá aí, muito bonito. Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças. A padroeira da cidade de Moriqui. Isso. Vamos continuar aqui, muito bonito isso aqui. É representação à Semana Santa. Semana Santa, né? A última ceia. É muito bonito. Aqui também tem mais uma imagem, lembrança de Moriqui. De Moriqui. Trabalhava lá em Moriqui há 2007, aí eu fiz algumas esculturas e gravei algumas fotos. Certo. Continua. Aqui também a lembrança também de... É, de Moriqui isso foi quando ele foi eleito, uma das Sete Maravilhas do Muro. Ah, o Cristo Redentor, né? Lá em Moriqui não dava ver o Cristo, aí eu fui e fiz um Cristo em homenagem a Moriqui. Certo. Ô, Rafael, eu quero saber de você os recursos, né? É, lógico, você já encontra já areia. É. É a água do mar, né? Você usa a ferramenta, você usa pá. Uso pá, malde, uso um pincel e um canudo e uma faca de serra para detalhar esses... Eu ouvi que as pessoas aqui, eu ouvi que as pessoas te ajudam muito, né? É, graças a Deus. Elas contribuem com o seu trabalho e você parece que já está sendo conhecida, né? Mundialmente, não é isso? É, graças a Deus. Fala pra mim se você já viajou, já colocou a escultura em posição até mesmo para campeonato. Eu penso em colocar as esculturas para campeonato, mas no momento ainda só com a colaboração o pessoal não está me dando um recurso suficiente que eu posso ter para poder manter essa escultura e fazer belas esculturas, porque no momento ainda em que vocês virem aí, ainda é feito com água e areia, só da praia e com a mão. Porque geralmente se eu fosse trabalhar para um campeonato, seria outro tipo. Eu trabalharia com outro tipo de bloco, de escultura, e assim ia sair belas esculturas. Tá certo. Muito mais belas do que são essas. Agora para encontrar você, como é que faz? Para te ajudar, alguém que queira te ajudar. Para me encontrar, eu no momento, eu tinha até um telefone, mas aí eu perdi. Entrou areia e aí, então... Então, eu vou fazer o seguinte, a TV Copacabana vai ficar contigo? Vou dar um telefone, calma. Vai dar, não está certo. Mas tem um telefone de contato. Pode ser. Não posso me achar. 98763836. Vamos repetir. 98763836. Tá certo. E também você vai entrar em contato também com a redação da TV Copacabana, que é o 2634-1286, para a gente passar aí as informações para o Rafael. Rafael, muito obrigado pela entrevista, sucesso para você, muito bonito. Obrigado. E com certeza a gente vai acompanhar você e outros trabalhos. Por enquanto, você só está na Praia de Caraí, né? Por enquanto, só na Praia de Caraí, mas pretendo ir para outras praias. Tá certo. Bom. Mostrando mais uma vez a imagem. Ainda está sendo construída. A TVC, a TV mais perto de você, com a edição Artista de Rua, aqui de Caraí. A TVC, a TV mais perto de você, com a edição Artista de Rua, aqui de Caraí.